Coleção de Dinosauros, Os Gigantes da Terra Primeiro livrinho, Período Trístico Segundo livrinho, Período Jurássico Terceiro livrinho, Período Crestáceo Terceiro livrinho, Período Trístico Coleção de Dinosauros, Os Gigantes da Terra Coleção de Dinosauros, Os Gigantes da Terra Primeiro livrinho, Período Trístico Terceiro livrinho, Período Jurássico O otro livrinho Dinosauros O otro livrinho Dinosauros, Período Trístico O otro livrinho Dinosauros, Período Trístico Júlia, eu sou um homem, que eu não sei o que é, e eu estou falando que eu sou do meu mundo. Eu não sei. Eu vou te dar? Eu não sei. Eu sei lá. 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 Os primeiros dinossauros, períodos trísticos, os grandes dinossauros, períodos jurássicos, os incríveis dinossauros, períodos cretáceos, os terríveis dinossauros, períodos, os terríveis dinossauros carnívoros, os fantásticos dinossauros herbívoros, o rei dos dinossauros, T-Rex, o dinossauro em ação, ataque e defesa. E por último, a extinção dos dinossauros, o fim de uma era!